A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada, obrigada A injeção O É uma injeção de plasma Rica em plaquetas Eu imagino desse jeito Tem um pão de cachorro quente velho Que está na mesa alguns dias Pode precisar de um pouco de farinha Um pouco de fermento Um pouco de água Pra manter esse pão de cachorro quente Prontinho pra receber a salsicha força Talvez Helio Quando há Tira A CIDADE NO BRASIL